Olá pessoal, tudo bem? Em 1857 será lançado o Livro dos Espíritos por um professor e pedagogo francês, Hipólite León Denizar Rivail, o Allan Kardec. O livro vai fazer um enorme sucesso. O Espiritismo será a grande coqueluche do final do século XIX e que vai se estender por todo o século XX. Ocultistas ficaram alvoroçados, romancistas, poetas, filósofos, psicólogos, cientistas, cientistas que haviam ganho o prêmio Nobel, se encantam com o Espiritismo. A possibilidade de conversar, de levar um tete a tete com os mortos, uma ideia muito sedutora. E o Espiritismo fará um enorme sucesso. Vitor Hugo, o autor de Os Miseráveis, conversava todos os dias com a sua filha morta. Ele, através de um médium com uma mesa girante. O que era uma mesa girante? Uma mesa girante também era chamada de uma mesa falante. O médium colocava as suas mãos sobre a mesa, se concentrava, elevava o seu pensamento até o mundo dos mortos e, de repente, a mesa começava a responder as perguntas. Uma batidinha era o A, duas batidinhas era o B e assim por diante, de modo que ia formando palavras, formando frases e, desse modo, o indivíduo ia matando a saudade dos seus amados mortos. Vitor Hugo não estava sozinho nessa aventura. O Arthur Conan Doyle, o inventor do Sherlock Holmes, ele também era um fã ardoroso da comunicação com os Espíritos dos Mortos. Ele acreditava piamente, se tornou um militante da causa espiritualista. Ele era muito amigo do Harry Rodini, o grande mágico da época, talvez um dos maiores mágicos, não só da época, mas de todos os tempos. O Rodini dizia para ele, isso é um truque, isso é uma técnica de ilusão, é uma prática ilusionista, dizia o Rodini para o Conan Doyle. O Conan Doyle falava, você é um médium e não sabe. O Rodini encheu tanto o saco do Conan Doyle, o Conan Doyle acabou cortando as relações com ele. O Rodini vai lançar um livro, no qual ele vai contar todos os truques que se faz para se comunicar com os Espíritos. Mas as pessoas não queriam saber explicações para o truque, as pessoas queriam se comunicar com os mortos. Como é que vão ser esses mortos que vão chegar? Esses mortos são de dois tipos. Há um morto evoluído, um morto superior, espírito superior, não só em conhecimento, mas também em altruísmo, em bondade, em amor ao próximo. Então esses Espíritos vêm ensinar para os vivos. Então os vivos vão aprender. Então para o Kardec, para o Espiritismo kardecista, Há uma longa linha reencarnacionista que todo mundo tem que percorrer. No final, quando você chegar lá, rompendo aquela faixa final lá de campeão, você vai se converter numa energia cósmica, numa energia divina, numa energia quântica. Mas isso vai demorar muitos e muitos séculos e milênios para se chegar nisso aí. Até lá você tem que passar pelas reencarnações. E para você ir evoluindo, você tem que fazer o bem. Você tem que fazer essas boas práticas. Bom, e os outros Espíritos? Os outros são Espíritos peraltas, São Espíritos brincalhões, São Espíritos levados a breca, São Espíritos grosseiros, Espíritos verdadeiros de espírito de porco, que vêm para cá para atazanar, para perturbar a vida dos vivos. Então esses Espíritos, você tem que ser meio severo com eles, não dá moleza para eles. Você tem que ensinar a eles. Então o que acontece? Eles vão aprender e com isso eles vão evoluir. E você, como está fazendo uma boa ação, você também vai evoluir também. De modo que há uma verdadeira troca entre esse mundo, entre este mundo e o outro mundo. E nessa troca todo mundo sai ganhando. Todo mundo vai evoluir um pouquinho e rumo a se diluir na divindade daqui a alguns milênios. Certo? Essa era a ideia do Allan Kardec. No início era um negócio com as mesas, mas a mesa é uma coisa grande, meio pesada, mais difícil de você fazer ali a coisa. Então, logo passou-se a movimentar o copo. Botava o copo, várias letrinhas aqui, e o copo andava para as letrinhas, formando as palavras e tal. Depois não colocou-se mais nada. Entregava apenas uma caneta para o médium. Está aqui a caneta, papel, e o médium então se concentrava, e com a caneta o médium ia fazendo o que na época se chamava de uma escrita automática. Depois vai se chamar psicografia, e depois canalização. Então o médium ia escrevendo, às vezes ele nem tinha tempo de trocar a página, era outro que trocava a página para ele, e ele ia trazendo notícias do lado de lá. Essas notícias, é verdade, estavam sempre restritas ao mundo cultural, intelectual, social do médium. não havia nunca alguma novidade, nenhuma novidade. Bom, mas esse processo todo faria um enorme, um enorme sucesso. O Allan Kardec dizia o seguinte, eu acabei com o mundo sobrenatural. Não há mais mundo sobrenatural. Por que não há mais mundo sobrenatural? Porque os espíritos estão aqui. Estão aqui. Espíritos desencarnados, que não tem carne, e os espíritos encarnados, que somos nós. Então não tem mundo sobrenatural, é tudo natural. E também não tem mais morte, porque ninguém mais morre. O que há apenas são espíritos encarnados, e espíritos desencarnados, sem a carne. E assim, o espiritismo ganhará o mundo. Hoje, na França e na Europa, trata-se de uma crença marginal, que uma pessoa diz que conversa com espírito, você olha meio arrevesado para ele. Aqui no Brasil, a crença no espiritismo é uma crença generalizada. Ministros, senadores, grandes advogados, grandes cientistas, médicos. A crença na existência desses espíritos, e nessa conversa do outro mundo com o nosso mundo, é algo perfeitamente aceitável, e jamais na nossa cultura, indica qualquer desequilíbrio nas pessoas. Isso faz parte do nosso contexto social e cultural. Tá certo, pessoal? No próximo vídeo, nós continuamos. Tchau! 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 Tchau!